Ó, essa aqui é a receita que eu acabei de subir, que eu fiz o camarão no forno. Não podia faltar o último vinho que eu trouxe do Brasil. Aí eu fiz uma salada de escarola com romã. É uma delícia, vocês podem provar que vocês vão gostar. Ali também não pode faltar o pão, as uvas, né? Que meia-noite a gente tem o costume de comer as uvas. E eu fiz esses canapé, que é muito fácil. Ó, você vê que tá faltando já, porque o papo já comeu. Fiz esse e essa outra travessinha de canapé também. Quando eu falo entrante, ai, como foi a palavra que a moça perguntou pra mim? O que que era? Picoteio. Picoteio é isso, de ficar picoteando em vez de ir logo. E vou mostrar a carne, que eu vou fazer um solomilho com... Como se fosse uma crema. Aí eu vou mostrar pra vocês. Como só tá eu e o Paco, a Bia não está. Então é isso que a gente vai cenar, jantar. Nossa última cena do ano de 2020. Ó, esse aqui se chama Hunos. É... Eu coloquei um pimentão... Páprica doce em cima, com azeite de oliva. Esse é o do Paco. E aqui eu tô fritando os medalhões. Aí, ó, ele ficou assim. Esse é o nosso segundo prato. Só sobrou essas... Esses canapé. Ali o do São Francisco. E agora esse aqui, com uma salada. E é o que a gente vai... Ui! Terminar de jantar. Um beijo e fiquem com Deus. Gente, uma delícia isso, ó. Vocês tem que provar esse Hunos, que é feito de grão de bico. Um beijo e fiquem com Deus.